Fala, pessoal. Vamos para a nossa última aula do curso de introdução ao day trade. Espero que tenha sido útil para você, que as bases, os conceitos que a gente apresentou tenham sido útil realmente, que você vai utilizar para poder se formar um bom trader, formar um trader com qualidade, com performance boa, que é o essencial. Então, o nosso trabalho é esse, é te ajudar realmente na sua trajetória. Espero que a gente tenha conseguido, pelo menos assim, os princípios basilares, no início realmente te dar esse suporte. Sai daquele marco zero, vamos dizer assim. A gente vai estar falando nessa última aula, pessoal, essa aula final. Um pouquinho sobre expectativas. E até no cronograma você vê ali, brincando até um pouco, né? Consigo ficar rico com isso? Quer dizer, a gente vai estar falando sobre expectativas do trader, a questão de aprofundar, a importância de aprofundar os estudos, a questão de quebrar uma conta, como o trader se consolida. São pontos que são bem relevantes, que depois de você aprender todas as técnicas, toda a parte de gestão, tem a parte de consolidação, né? E você vai ter que estar muito bem ajustado à realidade do mercado para que a sua performance tenha um cenário positivo no início, na sequência. Então, é uma profissão de... Provavelmente a gente não vai fazer ali só dois meses e sair fora, né? Você quer fazer isso por um tempo. Então, essa questão das expectativas é sempre muito importante. Primeira coisa, pessoal, diferença de expectativa e da realidade do mercado. Você tem que vir para o mercado não necessariamente com uma expectativa absurdamente alta. Aquela coisa, ah, vai mudar a minha vida, vai sair, vai mudar a minha realidade financeira. Por quê? Porque o mercado é difícil. A gente tem que ser realista quanto a isso. O mercado financeiro é difícil day trade, pessoal. Não é fácil, é difícil. Você tem que ter muita atenção. Você tem que... Você é a sua própria empresa. Você é o gestor, você é o CEO, você é quem executa, certo? Você faz tudo isso. Você é o... A parte financeira, tudo isso faz parte. Gestão de risco. A parte técnica, produtiva, tudo é uma pessoa só. Então, o trader é isso. Então, são muitas coisas a serem apreendidas e dê tempo ao tempo. Porque não adianta daqui a pouco você achar assim, ah, contratei ali a plataforma, contratei o Profit, vi o curso ali com o Chagas, com a Thay, vi mais uns cursos aí com os profissionais do mercado, parceiros aí da minha lógica, tal, tal, tal. Vou para a tela que agora vou ganhar um mês e vou ganhar. Não é assim que funciona. Você vai ver que muito provavelmente não é assim que funciona. Na maior parte dos casos, você vai ter que estudar, vai ter que dar tempo ao tempo, vai ter que entender a dinâmica do day trade, se adaptar a uma técnica, certo? Que é uma coisa que demora. Então, tudo isso faz parte. Então, diferença de expectativa para a realidade. A realidade do mercado vai te mostrar que muitas vezes as suas expectativas não estão adequadas. Então, já de cara, comece a adequar, comece a entender de fato como funciona o mercado. Outra coisa, na tela ali, né? Precisa de dinheiro imediato. Se você precisa, toma cuidado, porque quem ganha de fato no mercado é quem não precisa, pessoal. Certo? Quem vai ganhar de fato no mercado é quem não precisa. Você vai ganhar quando você estiver bem, quando você tiver uma técnica boa, quando o seu mindset estiver tranquilo. E cheio, vamos dizer assim, todo mundo tem problema, evidente. E cheio de problema para o mercado, precisando de dinheiro, naquela ânsia, é difícil. Isso vai pesar. É complicado. Você vai estar brigando ali com players muito profissionais. Todo dia. O day trade é isso. É brigar com players profissionais todo dia. É matar um leão por dia. Então, é importante que você não vá com essa expectativa já de cara, de ganhar dinheiro. Você vá com a expectativa de aprender. Aprender real, aprender consolidado, aprender com qualidade, para ganhar. Só que não vai naquela expectativa, eu preciso de dinheiro rápido. Muito provavelmente não vai ser o que vai acontecer. Certo? Outra coisa, um trader sempre estuda. É preciso que você estude, é preciso, né? Dizendo que você realmente veja outros cursos, você acompanha os grandes profissionais. Você pega algum mentor. Veja aí, a gente tem tantos professores de mercado. Ah, você se adapta mais ao tape reading, análise gráfica, ao tape reading com análise gráfica. Ou você se adapta mais à leitura de fluxo pura. Ou você se adapta mais à análise gráfica, mas só para esse action. Pega algum professor que vai te passar realmente a técnica nos detalhes. E aí você realmente vai conseguir aprofundar os seus estudos. Mas um outro ponto que é importante. Filtro os estudos. Não adianta, galera. Você achar que, bom, tem que estudar, estudar, estudar. E vai de um galho para o outro. Não para em lugar nenhum. Tenta se especializar. Se especializar em um ativo. Ou em poucos ativos. Se especializar numa técnica. Tentar extrair conhecimento daquela técnica. Porque aí realmente você vai conseguir evoluir. Porque senão o aprendizado vai demorar mais. Se você vai, ah, daqui a pouco estuda um pouquinho tape reading. Ah, estuda um pouquinho análise gráfica. Ah, estuda um pouquinho parsecs. Estuda um pouco média móvel. Ah, não. Agora eu vou estudar um pouco o tal indicador. Tenta pegar uma técnica e testá-la. Certo? Teste bastante. Tem ali o simulador, tem o replay. Testa. Certo? Faz o teste. Se teste no mercado. Existem hoje ferramentas para você testar. Então, faz o teste. Saiba filtrar os estudos. Saiba o importante de estudar. Mas saiba filtrar o que é relevante e o que não é relevante. Ok? Porque saber de tudo não é possível também. Viver de day trader. Viver como day trader ou viver de day trader é possível. É possível. Nós operamos aqui na Lógica. Eu opero. Os colegas operam. Agora, você vai ter que saber o que é o day trader para você. Day trader, você opera um pouco por dia? Ou você faz poucas operações? Ou você quer só fazer essas operações? Certo? Ou você quer fazer essas operações e ter daqui a pouco uma outra atividade vinculada ao mercado? Você vai ter que decidir. Isso é com o tempo. Não tem muito... É difícil eu chegar e falar para você. Ah, você vai viver considerar de day trader. Você pode viver sem dúvida. Daqui a pouco você pode ter outra atividade conjunta. É normal. É comum. Está tudo tranquilo. Então, é possível. É possível. É possível. Mas você vai ter que ver como que o day trader se encaixa nos teus âmbitos, nos teus objetivos profissionais. A questão de quebrar, ela faz parte. Você vê aí na tela como eu comentei. Quebrou faz parte. Por quê? Porque faz parte, pessoal, né? O quebrar e voltar, quebrar uma conta. Eu acredito que... É difícil até falar assim. A 100% dos treze quebraram. Porque não se tem essa estatística. A gente não conhece a vida de todos os treze por óbvio. Mas a maior parte esmagadora dos treze já quebraram alguma vez. Com certeza. Certo? Todo mundo já quebrou. Certo? Então, isso faz parte do treze. Vai quebrar alguma conta eventualmente? Vai quebrar. Vai ter que voltar. Certo? Tome isso como aprendizado. Claro. Ficar quebrando e quebrando toda hora. Insistindo em alguma coisa que está dando errado. Obviamente que é errado. É evidente. Do outro lado, você ficar de galho em galho e vai quebrando porque não está focado em alguma coisa? Acontece também. Quando não está focado em gestão de risco? Acontece também. Tudo isso faz parte. Certo? Como eu te falei, não é fácil. Não é simples. Certo? Não estou aqui para te vender ilusão. Então, é importante que fique bem claro para você. Muito provavelmente em algum momento vai quebrar, vai ter que voltar. Quebrar o quê? Perder todo o dinheiro na conta? Vamos lá. Tem dois mil reais, perde-se dois mil reais. Faz parte. Acontece. Certo? Quem está disposto a ganhar tem que estar disposto a aprender. E o aprendizado, ele às vezes acontece quebrando a conta, querendo ou não. Agora, você precisa quebrar para aprender várias e várias vezes? Não. Hoje, de novo, como eu te comentei, tem o simulador, tem o replay. Você pode testar. Certo? Você pode ver se aquela técnica tem uma boa certividade, tem um bom payoff. Certo? Tem ali. Enfim. Tem os pontos que são relevantes para te levar para frente. E outro ponto, que é a questão dos objetivos com o dinheiro. Consolidação da vida do trader. O que você faz com o dinheiro? Você vai aplicar mais o day trade ou você vai aplicar em ativos de renda fixa? Ou você vai aplicar em outras coisas? Pensando assim, daqui para frente. Certo? Você já conseguiu se consolidar ou já está se consolidando. O que você vai fazer com o dinheiro? É interessante você pensar. Claro, é um passo futuro, mas é interessante você ter uma noção do que você pretende fazer. Ah, eu quero um carro. Eu quero uma casa. Eu quero... Vamos lá. Eu quero investir boa parte desse meu dinheiro em ativos, em fundos imobiliários. Certo? Existem opções no mercado, pessoal. Além do day trade, existem muitas opções. Acompanhe, avalie o que realmente vale a pena. Certo? Eu vejo assim, por exemplo, que vale bastante a pena você ter essa dinâmica entre renda variável e renda fixa. O day trade é excelente, excepcional para você ter uma boa rentabilidade. A garantia, é claro, desse dinheiro. Por outro lado, dificilmente você vai deixar tudo no day trade. Isso realmente você pode fazer, claro. Mas, existe um risco muito alto. E, além do risco normal do mercado, não vale a pena você ter todo esse risco. Então, é importante você saber o que você pode fazer com o seu dinheiro. Opções que você pode fazer com o seu dinheiro. É importante. Investir o dinheiro, pessoal, é importante. Então, separa sempre. Separa um pouquinho para o day trade. Não vai colocar tudo no day trade. Não é esse o objetivo. Então, separa um pouco do dinheiro. Coloca um pouco em outros ativos, em outros investimentos. Existe todo um mar de investimentos. Existe uma vida também dentro e existe uma vida fora do day trade. No mais, pessoal. Contatos finais aí na tela. Eu acho que vale bastante a pena você acompanhar o nosso blog. A gente tem muitos conteúdos vinculados ao mercado. Explicando tanto da parte do iniciante, ferramentas de mercado. Quem gosta de ler, então dá uma olhada nesse conteúdo. Vai estar na descrição do vídeo. Também aí, webinars de mercado. A gente tem tantos cases legais, bacanas. A gente conversa muito com os clientes. O pessoal gosta bastante. Tem nossos cases de sucesso, clientes de sucesso. Já comentaram mesmo. Que acompanhavam já o nosso canal. Webinars de mercado para aprender. Então, vale a pena. A gente sempre traz profissionais excelentes aí. A gente tem parceiros excelentes que realmente entendem o mercado. E podem também passar outros insights, outras coisas importantes. Nosso site. Para dúvidas de produtos, dúvidas de ferramentas, comparativo de produtos. E mais questões, pode acompanhar também. E por fim. Você pode dar uma olhada no contato do suporte. Dúvidas. A gente todo dia, de segunda a sexta, melhor dizendo. A gente faz às 16 horas a hora do Profit. Que é para retirar dúvidas do software. Mas temos aí também o contato do suporte para outras dúvidas que você pode querer retirar. Então, os contatos você tem. Você pode olhar também os contatos pelo nosso site. Então, a gente tenta atuar dessas maneiras aí para estar te ajudando. Então, espero que o curso tenha sido bom. Tenha sido produtivo. Que vocês tenham gostado. Que tenha tirado aí, talvez, algumas dúvidas. Algumas questões mais peculiares, vamos dizer assim. Que existem aí no início da vida de trader. E sucesso aí para você. Quem a gente puder te ajudar. Tamo junto. Tá bom? Um abraço aí. E até o próximo curso, próxima transição. Nos vemos aí. Um abraço. Tchau, tchau.